E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, hoje eu tô aqui com o chefão e como sempre toda a família aqui, ó. Olha lá. Olha lá, tropa. Galerinha, a gente veio dar uma voltinha aqui no Outal, é um parque que tem aqui. Você não paga pra entrar. Diferente dos outros, né? Você paga os brinquedos que você vai brincar. E quem fez a gente sair de casa? Chocinho. Ele falou assim, mãe, pai, vocês só saem pra trabalhar, aí realmente, né, mãe? E a gente fica junto ainda, sem fazer nada, toda hora dentro do carro, né? É, aí eu falei, não, tá certo, a gente vai levar eles pra se divertir. Gente, olha que legal, agora clima de Halloween, né? Cheio de caveira aqui, ó, mas olha que lugarzinho muito legal, ó. Chega de noite, essas luzinhas todas acendem, fica bem bonitinha. Agora é umas 6 horas da tarde, ainda tá claro aqui em Orlando. Mas, ó, muita mesinha pra poder comer, muito lugar pra poder comer, restaurante, né, amor? Coisas pra comprar. E ali atrás ficam os brinquedos, os brinquedos mais aventura, né, amor? Os brinquedos mais, assim, perigosos, né? Tem uns mais pras crianças. O chefe quer ir no card e a gente vai lá direto. Vamos lá no card? Sabe por que eu quero ir no card primeiro, que é o que mais quero? É porque se a gente ir dos outros, aí quando a gente for no card, aí não tiver dinheiro. Cara, tem dinheiro pra sair todos os brinquedos, cara. Tem dinheiro pra todos os brinquedos. Só que sabe o que é que acontece? Não, tipo, não tiver tempo, eu tô falando. Tento? Não. Tempo, mas aqui fica aberto até a noite. Tempo. Fica aberto até 10 horas da noite. E sabe o que é o ruim? Melhor você ir no card primeiro, porque às vezes você vai num outro brinquedo e passa mal. E aí depois não quer ir no card. Então vamos lá no card? Partiu. Olha que bonito, gente. Isso aqui, ó. Conforme ele vai girando, ó. Ele vai formando tipo um agestalt, né? Olha isso. Muito incrível. Muito top, né? Olha esse de golfinho. Farol, é. Muito legal. Muito, muito, muito top. Galera, hoje tá tendo desfile de carros antigos, gente. Não é carro velho, não. É carro antigo, ó. Tem vários. Daqui até lá. E aí pra cá também, ó. Aqui é um Corvette Singray. Daqui é pra lá, ó. Pra mim é o melhor. Lógico. O quê? Esse aqui é um Corvette Singray. Ah, tá. Olha que bonitão, pô. Bonito, hein? Não pode tocar, tá? Olha lá, ó. Tá falando que não pode tocar. Opa, minhoquinha. Olha que bonito. Esse aqui é um Dodge. Doideira, né? Sabe por que eu quero ir naquele brinquedo primeiro? Olha quantia gente no kart. É, né? Vai pegar uma fila. Então, aí eu quero ir naquele primeiro, porque a pessoa já foi... O chefinho quer um brinquedo aqui, ó. Olha esse brinquedo, gente. A pessoa vai lá em cima, eu acho que desce. Não é esse que você quer ir, não, né? Ah, tá. Você tá doido? Vamos, filho. É pra ver o brinquedo lá. Ai, ai, ai. Você derrubou ela, filho. Levanta. Ó, pra cá tem mais carro, ó. Pra cá tem mais carro. Vai até lá. Muito legal. Começa uma hora da tarde até o fim, ó. Só que agora já são seis. Eu acho que daqui a pouco já acabou. Mas todo sábado tem, bem legal. Olha, Cristal. Aqui nos Estados Unidos, eles mostram os karts, como que é. É, né? Olha aqui. Ali, ali é o kart que o chefinho quer ir, ó. Esse é o kart. Não é esse, sim. O que é isso? Cara, vai aumentando a velocidade, cara! Meu amigo! Minha Nossa Senhora, Júlio, para esse carro! Ele adora! Já teria vomitado oito vezes! Olha isso, Júlio! Nossa, muito alto! Meu Deus! Você viu, Jordan? Nossa, Jordan! Mamãe! O que você já... É muito rápido! Muito rápido! Ele foi tão rápido que eu comecei a voar ciclada! Eu imagino! É ligeiro! É rápido! Agora ele vai aqui, ó! Nesse aqui, ó! Agora aqui sim eu vou com ele, porque ele não sabe dirigir! Você acredita que tinha criança do tamanho da Cristal aqui? E falaram que não podia, hein? Olha só! Vem aí! Mas tá bom! Vai enfrentar a sua... Você quer ir pra ser coelho? Não! Tem certeza? Absoluto! Não quero! Vamos lá! Estamos já no cart, ó! Eu acho que o celular não pode, cara! Eu acho que não pode! Ai, tá bacana! Não tem freio não, cara! Não tem freio não, cara! O vermelho é freio! Vermelho! Não tem freio não, cara! E aí, cara? Muito doido, negando! Não tem freio, rapaziada! Não tem freio! O bagulho não tem freio! É inacreditável! Eu quero ir de novo, só que eu sozinho! Tem sozinho? Tá! E aí? Não tem freio! Não tem freio! E daí? É um sistema automático! O carrinho freia sozinho! É nada! É tipo assim! Quando você chega lá em cima, eles devem disparar um sistema que freia o carrinho! Ei, que fixe! É igual aqui! Se você entrar e tentar acelerar, ele não acelera! Aí eles liberam o sistema lá dentro e o carrinho passa a funcionar! Doideira! Nossa! Vai! Que doideira! A hora que vocês foram, ele começou a chorar! Nem uma descida! Ele quer ir sozinho! Nem uma descida! Nem uma descida! Sozinho! Não! Já foi! Nem uma descida! Não! Ele vai na montanha russa! Não! Já foi! Agora vai na montanha russa com a mãe! Na montanha russa? Tem coragem? Eu nem pilotei! Tá bom, filho! Mas é muito grande! Amor, eu tenho medo, amor! Eu também tenho medo! Meu, a mamãe tem medo! Deixa que você tiver uns 12 anos, aí a mãe deixa! Com 12 anos eu deixo! Agora é muito pequeno, pô! O Apolo e o Henry estão indo na montanha russa sozinho pela primeira vez! Vamos ver! Segura, hein, filho! Tá? Uhul! Eu morrendo de medo, filho, deles ir! Olha lá! Uhul! Uhul! Eu morrendo de medo, eles ir, amor! Aí, ó! Olha lá! O Henry olhou até pra trás e deu tchauzinho! Ó, agora o Apolo e Henry Jordan vai aqui, ó! Nesse carrinho aqui, ó! Porque é o único que dá a altura do Jordan, ó! Aí o Apolo e Henry quis ir também! Olha quem vai agora! Alegria, pupalo! E eu que não vou em nenhum! A gente tentou, mas não tem brinquedo pra ela! Nem brinquedo pra ela! É porque as crianças na idade dela não andam! É! E ela anda! Aqui a galera leva a sério esse negócio de altura e a gente tentou de tudo, né, chefe? Infelizmente a galera, eles têm um negócio que eles medem ali, aquele cano vermelho ali, ó! Eles pegam e colocam! Se a criança não bateu a cabeça, não andam! E antes de entrar eles andam com a régua! É! Então é muito sério esses negócios, né? E é tão fraquinho, né? Pois é! Tipo, daria pra ela ir! No Brasil iria fácil, mas... Regra é regra! Lei é lei, né? Mas ela esquece rápido! Só dá um... Um pedaço de doce na mão dela aqui! O algodão doce! O algodão doce, acabou! O cartap de brinquedo até agora foi aquele brinquedo primeiro que eu fui! Kart! É! Você vai não botar a russa, hein? Não, kart não! Kart não, mamã! Antes de kart! Lá... Eu soube! Tampai!!! Tampai! Não! É! Tem womanca que vai comer depois! Olha! Vai lá no parque, tá? Esse humildo pode Peguei uma panqueca Pra eles comerem O chefinho já deu o amor de dólar Não vai passar a mão não, cara Chefinho Vai sozinho Essa é uma pista que é um pouco menos perigosa No entanto, eu ainda assim tenho medo Mas essa pista aqui, ela é pequenininha Ela é uma pista que não tem rampa E eu falei pra ele não acelerar todo o vapor Ele quer, porque quer, pediu muito pra nós E eu tô vendo várias crianças Bem menor que ele indo, cara Pô, eu vou deixar ele ir Mas eu já dei a val pra ele Eu falei, é o seguinte, é assim, é assim Tô morrendo de medo, porque o pé dele quase não alcança Lá no acelerador Mas ele que consegue O cara tá colocando até o encosto Pra ele alcançar lá, ó Tô vendo, agora a perna dele não tá tão esticada Não tá tão esticada Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, miúdo, devagar, cara. Meu Deus do céu, bicho. Olha isso, bicho, sozinho. Olha ele ali. Meu bebê cresceu. Meu bebê já não é mais bebê, agora já é pré-adolescente. Eu fico emocionado, o zóião enche d'água. Tá crescendo, né, cara? Já, já era. Já vai virar adolescente, já, ó. E a gente que é pai e mãe, que ama incondicionalmente, fica doido, né? Mas é isso, a gente não cria pra nós, né? Ah, eu não sei, seu Guento. Segura, cara. Você ganhou a corrida, cara. Nossa, cara. Você é muito bom, cara. Você gostou, cara? A alegria. Ô, Deus, obrigado por me dar a saúde do meu filho. Pra que ele brinque e se divirta. É, legal. Você dirigiu, pilotou? Eu dirigia, sim. É, ele ganhou, eu acho que em segundo ou terceiro, tá? É? É. Tava em último, ele tava em último. Botei no posto e ele ia sossegar. Você é muito bom, cara. Olha lá, o chefão foi com o chefinho na montanha-russa, ó. Ela é gigante, gente. Nessa montanha-russa eu ia com o chefinho, mas não dá, gente. Aqui é proibido, ó. Gestante. Ó, não pode ir. Então daí o chefão vai. O chefão também, ele passa mal, ele tem jogo, mas... A gente não vai deixar o chefinho ir sozinho, né? Porque ela é muito alta. Nossa. Meu Deus do céu. Mas, o que é afino, velho? O que é afino? O que é afino? Putz, que vivo, velho. Nunca mais você me manda uma p*** dessa aí, tá? Eu nunca vi um negócio desse. Esse é do mais fraco. Você tá louco, nunca mais eu vou. Você tem que ir no do Busch Gardens. Ou não. Nossa. Você nunca mais me faz ir no negócio desse. Eu ia, mas daí eu vi que ele não pode grávida. Eu vi, nasci agora. Você não tá ligado. Pega mais de 100 quilômetros. Não, pô. Eu não nasci, não. Eu perco ele. Eu perco o neném. Tem uma volta. Ela faz assim. Você faz assim, ó. Ele é radical. É. Eu fui na Dragon Shield. Pra quem não sabe, é uma das maiores montanhas russas do mundo. No Japão eu fui. Mas não chega 10%. Não, amor. É que você era adolescente, então você não sentia. Não sentia? Era até bem mais alto isso aqui. Isso aqui não é de Deus. O cara que inventou disso aqui já tá calma. Tem daqui. Eu não vou. Tem uns parques aqui, que tem montanha russa, 10 vezes pior. Vou nunca mais. Não quero. E ele tá de boa? Não quero mais. Eu vi vocês dois quando vocês estavam lá em cima, lá, ó. Não deu nem tempo de filmar. O bagulho já desceu e já virou. De ponta cabeça. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Já viu algo igual que eu vi? O que você sentiu, filho? Eu senti um aperto. Eu caí a pressão, eu fiquei assim. O Mildo ficou mole? Ah, o Mildo tava rindo. Eu tava morrendo aí pra ele, tava rindo. Isso aqui não é de Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Você não tá ligado pra ver a cidade que sou ativo. Olha, a mãe é bem aventureira. Se eu não tivesse grávida, eu iria com ele. Eu gosto dessas coisas. Você nunca mais te ia. Você saiu uma mãe na sua vida. Você nunca mais pisou até num parque. Ali, quem tem problema de coração, problema na coluna, não pode. Não, mas não tem como. O bagulho vira de ponta cabeça, filho. Você vai ver o bagulho em volta. Essa ponta aqui, ó. Ela vira de ponta cabeça, né? Não, se o bagulho fosse de boa, já. Cara, é uma velocidade absurda. Não, sabe o que eu penso? Não dá pra filmar, tá? Só pra você saber. Não dá pra filmar. Você viu o tanto celular que cai e quebra tudo? Você viu o tanto celular que cai e quebra? Pois é. Então, as montanhas-russas, geralmente, quando você vai dar o loop, a gente vê que tem o loop. Essa aqui, na hora que desceu, vocês já viraram de ponta cabeça. Não deu tempo. É muito rápido. Muito rápido. Tirou a foto, você vai querer pegar. Vou pegar a foto pra vocês. Aí, amor, pra você ir limpar as suas cracas. Olha lá, gente, que bacana que a gente encontrou aqui, ó. Fish Spa Experience. É um spa. O que que acontece? Aqui você coloca o pé dentro do aquário, os peixinhos vêm comer toda a sujeira que tem dentro do pé. Deve dar uma cosquinha, uma agonia, né? É. Imagina? Eles comem. Eles comem a sujeira. Olha lá, é tudo esses peixinhos aqui, galera, ó. Sério? Tem tanta coisa doida. A gente passou ali agora, né, amor? É num lugar onde a gente tira a foto antiga, né? Exato. Tem muita coisa legal. Olha como que é a noite. Bastante gente, ó. Turista, né? Passeando. Aqui é sinistro, né, velho? A gente nunca vinha... Nunca tinha vindo à noite, né, pra andar. Primeira vez. Vou de comer esses peixes, que aí já tá com a barriga cheia. Galerinha, chegamos em casa. Agora a gente vai dar um ranguinho aqui pras crianças. Colocar todo mundo na cama. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi bem divertido. As crianças amou, se comportaram, né, amor? Então, assim, foi bem divertido. A gente tava precisando mesmo. O chefinho ficou feliz. Que a gente foi mais por ele, né? Que é grandão, entende. A Cristalzinha queria muito ir. Chorou, vocês viram aí, né? Que ela queria muito ir. Mas, infelizmente, ela não tem altura. Não tem tamanho. Só tem inteligência. Né, amor? Só a vontade. Só a vontade de ir. A gente deu comida pra ela. Ela trocou a comida, mas não tá comendo. Não, é, a gente deu comidinha pra ela, já, né, distraiu a bichinha. Mas é isso, galerinha. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.